Olá, professor Denis da área com mais um Ask Help, hoje respondendo a pergunta do Cristiano Cândido. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero saber o seguinte. Você já participa do meu grupo no Telegram? Não participa? Por que não participa? Lá no grupo do Telegram eu compartilho diversas informações, não todos os dias, mas quase todos os dias com vocês. É um grupo que é muito bacana. Você vê um outro lado do professor Denis, muito mais próximo de você, então entra no grupo, o link vai estar aqui na descrição, entra lá que vai ser muito legal. Tá bom? E vamos para a pergunta do Cristiano Cândido. Olha só o que ele me perguntou. Boa noite, professor. Boa noite. Queria que você falasse um pouco de Engenharia Ambiental e Sanitária. Cristiano Cândido, eu vou falar para você um pouco que eu sei sobre a Engenharia Ambiental. O pouco que eu sei do que eu vivo aqui em São Paulo. Eu não sei de onde você está falando, pode ser que na sua região seja diferente, mas do que eu vivo aqui em São Paulo com relação à Engenharia Ambiental. Engenharia Sanitária eu nem sei dizer a respeito, porque existe faculdade que a Engenharia dela é só Engenharia Sanitária. Dessa daí eu não vou ter opinião para te falar. Mas sobre a Engenharia Ambiental, o que acontece? Numa empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, trabalho numa indústria fora daqui, numa empresa que eu trabalho vai ter dezenas de engenheiros mecânicos, dezenas de engenheiros eletricistas, alguns engenheiros de produção, certo? Agora, engenheiro ambiental vai ter um, dois no máximo. Esse é o maior problema que eu vejo na região de São Paulo do que eu conheço da Engenharia Ambiental. Do que eu conheço. O número de... A demanda que se tem para a Engenharia Ambiental é muito menor com relação às outras engenharias. O que eu vejo muita gente fazer, eu tive diversos alunos que fizeram isso. Fizeram técnico, eu tenho, por exemplo, técnico em edificações, fez engenharia ambiental, depois fez pós-graduação em segurança de trabalho, por exemplo. Tem muitas pessoas de engenharia ambiental que vai para a segurança de trabalho. Muitas, muitas. Porque abre mais o leque. Abre mais o leque que toda empresa precisa de engenheiro de segurança de trabalho. Ou técnico de segurança de trabalho, ok? Agora, esse é o problema que eu vejo. Não tem tanta demanda. Tem algumas consultorias na área ambiental? Tem. Para você instalar um posto de combustível, você precisa ter uma avaliação do engenheiro ambiental. Para você montar uma empresa em algum lugar, você precisa ter um engenheiro ambiental. Só que é o seguinte. Numa indústria, precisa de muito mais outros engenheiros. E apenas um ou dois engenheiros ambientais. Para tirar licença, documentações do governo. Esse tipo de coisa. Então, este é o problema que eu vejo de engenharia ambiental. E, se você é engenheiro ambiental e está assistindo este vídeo, eu gostaria muito que você colocasse seu comentário aqui embaixo. Para eu ver se a minha opinião está de acordo com a realidade do mercado. Tá bom? Coloca aí a sua opinião, se você concorda comigo ou não. E deixe a sua dúvida também para eu responder aqui no Ask Help. Te encontro no próximo vídeo.